Hoje vocês vão aprender a fazer um milkshake com poucos ingredientes. Então se você não deu um like nesse vídeo ainda, já dá aquele like. E também, se por acaso você não é inscrito no canal, se inscreva. É só você apitar no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscrever que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Agora sim, vamos para a receita. Enchi uma forminha de gelo de leite e levei para congelar. Depois que o leite congelou, coloquei dentro de um liquidificador. E aí depois eu coloquei 3 colheres de sopa de achocolatado em pó. Uma colher de sopa de açúcar. E aí depois é só bater. Lembrando que aqui você vai pulsando aos poucos e colocando mais um pouquinho de leite para ajudar a bater completamente o gelo. E aqui gente, é opcional. Vocês podem utilizar cobertura para sorvete de morango, chocolate, caramelo, o que vocês quiserem. Aqui eu só fiz para deixar um pouquinho mais com cara de milkshake. E aí depois é só colocar o milkshake e está pronto. Isso aqui pessoal, nosso milkshake. Vocês viram como que é fácil fazer, hein? E agora vamos experimentar para ver se ficou bom ou não. Vamos ver se realmente isso aqui virou milkshake ou não. Então vamos lá, ó. Hum, gente, incrível. Eu fiz com uma caldinha de morango. Meu, ficou com gosto de sensação. Sabe aquele milkshake de sensação? Então faça na casa de vocês que eu garanto, gente. Vocês não vão se arrepender. É super fácil de fazer. E com ingredientes que com certeza vocês têm na casa de vocês. Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele gostei. Também se você tiver alguma ideia aí de alguma receita, deixa aí nos comentários para a gente. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.